A minha trajetória literária, eu não sei se eu posso ter claro essa ideia de uma trajetória, porque rejeito tanto essa concepção de uma carreira, que para o escritor, o escritor não tem carreira, está sempre começando, está sempre não sabendo, está sempre, digamos assim, enfrentando o início de tudo. Então, para mim, talvez o que eu possa dizer é que há um diálogo entre a poesia e a prosa dentro de mim, que se foi tornando mais intenso, a prosa ficou mais à vontade dentro de mim, porque eu sou, inicialmente sou um poeta, e todo esse itinerário, essa trajetória é de como permitir que a oralidade possa estar junto com a escrita e possa conduzir a escrita. Em primeiro lugar, os poetas, João Cabral Melinete é uma enorme referência, é um mestre, Drummond, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, e da prosa, obviamente, João Guimarães Rosa, porque é ele que, para mim, deixa que a prosa seja invadida, ocupada por esse sentimento poético. Essa interseção das diferentes literaturas de língua portuguesa ocorre muito pouco, é quase contracorrente, porque, primeiro, os nossos países estão realmente colocados em áreas com interesses estratégicos diferentes, o Brasil tem um posicionamento, Portugal tem um outro, os países africanos, que normalmente são tidos como sendo uma coisa só, como se fossem os países africanos, mas cada um deles tem a sua estratégia regional, e, portanto, há pouco intercâmbio, eles não falam uns com os outros em geral, e agora, nos últimos anos, os governos demitiram-se muito dessa tarefa de fazer circular os produtos culturais, os livros, e isso ficou ao sabor do mercado, então são os editoras, são os circuitos comerciais que comandam isso. O que eu mais gosto é a capacidade que ela tem de deixar de ser portuguesa, isto é, como ela se deixa abraçar, a língua portuguesa se deixa abraçar por outras culturas e ela aceita ser comandada por outras lógicas, outras racionalidades, então acho que é essa capacidade de trabalhar na fronteira entre mundos, que me parece que é grande capacidade, mas não é intrínseca, não é uma coisa de essência, todas as línguas têm essa possibilidade, só que a língua portuguesa, por razões da história, por razões do Brasil, por razões da África, ela experimentou muito essa plasticidade. Obrigado.